Música Música Eu tô mandando a mensagem pra eles de agora, tá me dando atenção Música 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 o bicho parado o bicho parado o bicho parado ai tirou aquele zagueiro de um pete tinha que gravar em pé é que ele fez ele come, come, come ele todo de homem o cara faz 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 Obrigado. Muito bem, falta para o time do Legião Clamengo. Obrigado. 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 O jogador de volta. A gente vai passar. A gente vai passar o jogador de novo. Vai cair, o jogador de novo. Falei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.